O Ipiranga empatou o jogo contra o Internacional no último sábado no estádio Colosso da Lagoa. Confira como foi o jogo. A bola iniciou com o jogador neto do Ipiranga, dando assim início a partida com o apito de Edersanela. Muriel leva o Ipiranga para a frente, esticando a bola. Muriel leva o Ipiranga para a frente, esticando a bola. Mas o jogador José Gabriel estica a perna e faz o corte em lançamento para o Internacional com o pé canhoto. Mas David faz a defesa. Logo em seguida, perto da área, uma boa chance para o time da casa. E em falha na zaga do Inter Nacional. Mas logo que o lance é feito, é tirado pela zaga do Inter. Os torcedores estavam atentos a cada jogada. O Ipiranga continuava bem no jogo. Recuperação do Thiago Galhardo, em cruzamento, e neto passou pela bola. O Inter estava buscando o gol na partida. Mas em cruzamento, a bola saiu para fora, perdendo novamente essa chance. E mais uma bola fora do time do Internacional. A Ávila dá carrinho e atira de meta para o Inter. Zotti toca para a Ávila, que ganha a frente, mas em cruzamento para neto não teve domínio. E a bola volta para o time adversário. O Inter vai para a frente, mas perde novamente a bola. Neto limpa, mas a bola bate na zaga e vai parar em escanteio. Autorizado, passa Muriel, vem Zotti, chutou, mas Simon toca para fora. E mais uma bola fora no jogo. Mais uma saída boa de bola, mas David faz novamente uma defesa. Autorizado, e de perna esquerda, foi para fora e bateu na barreira, indo parar em escanteio. Vai ser autorizado, Zotti capricha, juntou, preparou, chutou, mas a bola passou rente à trave. Nelson dominou, preparou, ajeitou, passou o primeiro, entregou para a Zotti e mais uma bola fora. A bola para em Clayton, que vai para a ponta, cruza e levanta, mas Bomba faz a defesa. Autorizado, Zotti, de pé canhoto, chutou para Simon, mas aparece a zaga do Inter, marca tiro de meta. De perna esquerda, o Ipiranga chuta na medida, mas para nas mãos do goleiro do Internacional. Mais uma boa chance para o Canarinho, mas a bola bate na zaga. No Neto chegou, arrancou, ganhou frente, tocou direto, e a bola vai para fora. Marco Guilherme arrancou, mas perto da bola, que para nas mãos de David. Outro cruzamento do Inter Nacional, tirado pelo Ipiranga. O goleiro defende, Thiago Galhardo, bandeirinha, marcou o impedimento. E o Ávila, nos minutos finais, arranca, cruza, a torcida já se levanta, mas Lomba realiza mais uma defesa. Quase gol do Ipiranga. Nas últimas jogadas do Internacional, toca a bola para Vicente, perigo para o Ipiranga, mas David realiza mais uma defesa. Música 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 Obrigado.